Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos ao Long Way Down aqui no canal do The Machine que eu sempre gostaria de ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo um pouquinho diferente porque ele mistura diversos estilos, ele mistura deck builder, um pouquinho de roguelike, não, roguelike não mas de aventura em dungeon, enfim, nós vamos começar a jogatina aqui, que daí vocês vão entender deixa eu criar uma nova jogatina aqui Sam, Sam, você pode me ouvir? Ah, Mabry tá falando, né? Mabry, I hear, eu escuto você isso significa que a sua alma ainda não atingiu o seu destino minha alma, Mabry? Onde eu estou? bom, o seu corpo está na minha frente e eu estou te dando os rituais de funeral, funebras os espíritos me contaram que eles encontraram você meio cinza e, enfim, lidando o seu caminho isso é muito rebelde, eu não estou muito certo, acho que é rebelde, menos verdade não tenho certeza daquela palavra estou morto? você me pergunta sim, mas isso é o menor dos seus problemas agora o cara está morto, é o menor dos problemas dele eu estou indo para guiar você através do limbo os espíritos me contaram que algumas almas se tornam complacentes eu convenci eles a roubar algumas armas e trazê-las para você cartas você as reconhece, nós usávamos algumas similares você deveria estar apto a encontrar as almas a se deparar, confrontar as almas perdidas como nós fizemos quando nós estávamos vivos mas aqui nós vamos fazer enquanto nós olhamos diretamente nos olhos dele aparentemente ele mexia com algum ritual espiritual e agora ele vai lidar com as almas diretamente é isso então galera, o background é isso vamos começar com o tutorial o tutorial do jogo é bem simples até a mecânica do jogo é simples eu tenho que chegar aqui, esse é o destino esse é o lado, a zona final da dungeon a Mabri está falando que eu vou dar um jeito de ir até lá deixa eu passar aqui isso aqui é a sua movimentação o jogo é meio que baseado em turnos eu tenho 3 action points então se eu ando 1, eu gasto 1 action points se eu ando 2, eu gasto ah, na verdade na diagonal eu gasto só 1 então assim, não sabia e vamos chegar aqui chegando aqui eu vou pegar uma pilha de slabs e isso aqui são basicamente peças de quebra-cabeça peças de quebra-cabeça que eu vou usar galera, para montar minha dungeon olha só aqui por exemplo então galera, essas peças você usa elas para montar eu não estou conseguindo clicar você usa elas para montar as passagens você tem que tomar cuidado porque aqui elas bloqueiam as paredes por exemplo então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de setar essas peças vamos chegar aqui nós vamos enfrentar nosso primeiro inimigo exatamente ele usa a carta como arma é aquilo que ele quis mostrar ali então nós estamos enfrentando essa alma aqui nesse momento 3 action points para a gente cada carta dessa usa 1 action point então nós vamos usar esse truss que dá mais dano uma carta que dá dano cada um tem 20 de dano 20 20 e 20 perfeito ele sobrou com 20 de HP tem 20 barra 8 aqui eu tenho 235 barra 50 e agora nós vamos dar mais 10 de dano isso aqui é como se fosse um ataque comum eu sempre tenho essa carta aqui o poke é um ataque comum pronto derrubamos nossa primeira alma e o legal galera conforme você vai avançando você vai ganhando mais cartas essa carta não está automaticamente no meu deck vou mostrar para vocês para que a gente consiga colocar as cartas que nós ganhamos nas dungeons nas brigas, nas batalhas eu tenho que chegar nesse altar aqui que chama Armory deixa eu montar aqui para eu conseguir passar perfeito vamos lá no Armory e agora aqui no Armory eu consigo pegar essa carta e trazer para o meu deck bem como eu consigo tirar cartas do meu deck também então eu posso fazer tudo isso vamos fechar aqui agora nós vamos encontrar esse cara aqui vítima outra alma, etc, etc aparentemente é uma outra alma que está vagando vamos chegar lá colocar uma das peças aqui vamos chegar perto dele que nós não perdemos o turno vamos conversar com ele você está perdido? você também está perdido? completamente roupas engraçadas e onde você é? ele é da Galícia România Aquitânia parece vagamente familiar deve ser da Europa você é da África quase e mesmo assim nós não estamos com dificuldades de entender um ao outro a voz exceleto o deus da morte eu estou morto aí ele conta que sim, etc, etc o básico é esse cara vai virar nosso amigo e ele vai me dar alguns itens aqui nós ganhamos um elmo mas o elmo ele está aqui ele tem elmo tem equipamento tem aumento dano tem defesa etc, etc, etc e agora o Dungeon Master vai aparecer que é esse cara é ele que eu tenho que enfrentar no final das contas aparentemente ele apareceu aqui na minha frente aliás, um monstro apareceu aqui na minha frente e veio me atacar hello there agora, galera nós vamos mostrar uma batalha dois versus um dois versus um os caras batem doido bem doido diga-se de passagem tem 120 de vida aí ele pede ajuda tudo mais agora é a vez dele ele tem esse Divinity Blessing aqui, ó que aumenta o ataque em 25% por dois turnos que é extremamente poderoso extremamente poderoso eu vou aumentar o ataque do Sam porque o Sam é bem forte ele diminuiuí em 30% do meu power o Sam aumentou em 25 então está quase a mesma coisa eu tenho poder de cura eu também tenho o Trust eu também tenho o Ataque Comum vamos vamos com os 3 Trust 19 pontos de dano perfeito vamos com você o Beneathment ele tira os Blessings não quero tirar os Blessings ataque comum ataque comum perfeito passou o turno agora é a vez do oponente perfeito me atacou tirou 15% na verdade isso aqui tirou 15% de defesa foi isso? e aqui 15% do power ok nós podemos melhorar a armadura do nosso aliado ou de nós mesmos ou nós podemos atacar ataque bless dá 19 de dano no target e aumenta o cast de ataque por 15 vamos lá o Bonino é uma um Blessing ataque perfeito e vamos atacar Hulk Hulk perfeito um pouco talvez perfeito a vez do nosso oponente ele atacou e aí deixa eu ver o que ele tem aqui ele tem Heavy Glow ele dá muito mais dano que a gente eu deveria estar usando ele há algum tempo ele tem um Blessing esse Blessing é o mesmo que eu tinha usado ok vamos com o Heavy Glow Hello there Hello there pronto derrubamos nosso ok galera é isso ganhamos recompensas ganhamos um elmo aqui Iron Helmet que vai me dar defesa eu ganhei Powder ela vai explicar para que serve o Powder agora salve o engano pessoal deixa eu fechar aqui o Powder eu uso exatamente aqui onde está eu uso para fazer upgrades nas minhas cartas tá vendo essa carta aqui eu vou gastar 75 de Powder ela vai aumentar o nível dela eu queria saber se tem algum lugar que mostra o nível acho que sinceramente acho que não tem ela não muda em relação nas outras certo acho que não mesmo ela mudou a cor aqui lateral talvez seja isso indicativo de que mudou de nível ok 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 nós precisamos ir embora para ir embora eu tenho que passar por aqui certo acho que é isso vamos para cá ele foi embora ah eu esqueci de pegar isso aqui é eu preciso daquelas slabs ali senão eu não vou conseguir passar daquele lugar vamos para cá não não quero pegar nada mas eu quero usar um slab aqui conseguir passar e pegar essas pedras de cá perfeito vamos pegar tudo algumas slabs um pouco diferentes aqui tá vendo isso aqui destrói paredes essas aqui colocam repara onde que é a parede dessa sempre é importante ficar de olho nisso vamos para cá não consigo passar ah eu não consigo passar por aqui por causa disso então eu estou mandando eu destruir a parede aqui pronto só para exemplificar a gente como que funciona como que funciona a destruição de paredes aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa deixa eu andar para cá pronto e agora eu vou usar wall destruction perfeito senão eu não conseguiria passar o cara está fazendo alguma coisa ele mudou a dungeon aparentemente isso é novo para mim mais slab perfeito vamos pegar tudo tem aqui eu quero voltar para cá quero colocar mais um slab aqui ele mudou de novo acrescentou mais uma coisa aqui perfeito esses dois inimigos eu tenho que chegar aqui para ir embora tá vendo eu deveria ter vindo por aqui quanto mais slab nós estamos pegando mais opções nós temos aqui mas repara que nem todas vão ficar aqui elas vão substituindo conforme a gente vai usando algumas coisas vão sumindo ele colocou aqui está ótimo para mim para mim está ótimo pelo menos para cá posso usar para cá para cá vou ter que enfrentar você a gente enfrenta é da alder o que é isso que monstro é esse mais um monstro daqueles que eu enfrentei no início vou usar você vamos dar divine blessing se eu aumento o ataque vamos usar em você mesmo que você bate muito doido bate muito doido vale muito a pena ele está bem equipado essa é a questão eu acabei não colocando o equipamento em mim mesmo isso também isso aqui dá 36 de dano é muita coisa isso aqui desde o início né blessing e trust nós iremos arrebentar eles ganhei mais 2 de powder perfeito hello there está modificando a dungeon ainda não fiz isso nada ficou ok vou colocar isso aqui vai modificar alguma coisa aqui colocou o caminho para mim tem que tem que o dungeon master é isso passei ganhei um cadeado perfeito o dungeon master falou alguma coisa ali o cara vai acabar ficando aqui se não me engano é eu vou embora ele acaba ficando aqui bom estou sozinho acabei de fazer o meu tutorial e galera o jogo é basicamente isso você vai montando seu deck vai passando ele tem uma pegada meio como era o nome daquele Slay of Slay the Spire talvez lembra um pouquinho um pouco diferente né porque você tem que caminhar na dungeon Slay the Spire não eu sinceramente não sei o que comparar esse jogo se você sabe deixe nos comentários se você gostou deixa aquele like deixa nos comentários dizendo que você quer mais vídeos vai ser um prazer trazer mais episódios de A Long Way Down aqui no canal do The Machine tudo bem? meu nome é Waka aquele abração até mais tchau 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 tchau